E aí povo, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o King, e hoje eu vou falar pra vocês, como vocês já devem ter visto no título, habilidades e história de Zug Liang, um personagem bem conhecido aí em Feite. Bom, como sempre, já deixa o like aí, se inscreve e compartilha aí pro amigo seu, beleza? Bom, falado isso, vamos pro vídeo. Zug Liang foi um sábio homem que morava na China, na província de Hubei, no século II, sendo do ano de 181 até 234, em uma isolada xoupana. Ele era conhecido pela sua grande sabedoria, ganhando inclusive o título de dragão adormecido. Assim, a sua fama por essa característica ficou tão grande, que chegou aos ouvidos de um líder de um pequeno exército, Liu Bei. Liu Bei era o líder de um exército pequeno na China, e tendo sofrido derrotas constantes, ele decidiu pedir a ajuda de alguém para que melhorasse o seu exército. Assim, ele fez três visitas a Zug Liang, pedindo por estratégias militares para que ele a ajudasse. Zug Liang recusou as duas primeiras vezes que Liu Bei pediu ajuda, porém na terceira, ele finalmente aceitou, deixou a sua vida para trás e decidiu ajudá-lo. Assim, reestabelecendo a dinastia Han. Zug Liang, a partir dali, foi o estrategista militar do exército, formando assim alianças e sendo responsável por várias vitórias. O primeiro grande feito de Zug Liang como conselheiro militar foi durante a Batalha do Penhasco Vermelho. Ali, ele ordenou que o seu exército atraísse o exército inimigo para a floresta. Então, emboscou o inimigo e ali ordenou um ataque com fogo. Assim, incendiu a floresta e conseguiu uma vitória. Depois dessa conquista, ele conseguiu um respeito muito grande dentro do exército de Liu Bei. A amizade de Liu Bei e Zug Liang ficou tão forte ao longo do tempo, que durante a morte de Liu Bei, ele pediu para que Zug Liang cuidasse de seu filho e que se ele não fosse um bom governador, que Zug Liang virasse o rei. E assim foi. Como conselheiro, Zug Liang ajudou o filho de Liu Bei a se tornar um grande governador. Assim, ele trabalhou sem descanso para consolidar o reino e expandir o seu território. Cumprindo seu papel, Zug Liang continuou ordenando ataques armados sobre o reino de Wei. Porém, ele morreu por causa de uma doença durante uma batalha contra Simai, que ali passou o papel de estrategista para Jiang Wei. Zug Liang, durante a sua vida, também escreveu alguns livros, sendo parte deles dominando a arte da guerra, onde ele passava ensinamento sobre batalha. Zug Liang veio para a Fate como um pseudo-servo. E seu hospedeiro é Waver Velvet. Waver Velvet é a terceira geração da família Velvet. Família essa que não tem muita ligação à magia. Waver foi o único na família a levar magia a sério. E depois que seus pais morreram, ele vendeu tudo que a família tinha para estudar na Clock Tower. Lá durante seus 19 anos, Waver desenvolveu a tese de que a força de um mago poderia ser aumentada através de esforço, sabedoria e experiência. E não através de uma linha sanguínea. Por causa disso, Waver foi duramente criticado pelo seu professor, Keynet, que falou exatamente o contrário. Waver, bravo por causa da sua tese refutada, ficou sabendo que o seu professor iria participar da Quarta Guerra do Santo Brau. Então, ele roubou o receptáculo de servo dele e fugiu para o Japão, para assim participar da guerra. E então provar para a associação de magos que ele é um gênio. O desenrolar dessa guerra a gente vê em Fate Zero. E por causa da sua inexperiência como mago, ele foi derrotado. Por causa dessa guerra, Waver conseguiu muito conhecimento e experiências novas. Depois da sua derrota, ele decidiu viajar pela Macedônia, Índia, Pérsia e Grécia. Usando o pouco dinheiro que ele tinha. Porque ele ainda não queria voltar para a Clock Tower. Waver durante suas viagens passou por várias coisas. Depois dela ter acabado, ele conseguiu confiança suficiente para voltar a Clock Tower. Waver começou a dar aulas em Londres para pagar alguns débitos que ele tinha. E por ter poucos alunos, as suas aulas tinham muita praticidade. E por causa dessa característica, elas começaram a ficar famosas em Londres. Ficando famosas, inclusive, dentro da Clock Tower. As aulas de Waver continuaram por 3 anos. E em algum dia, ele foi raptado por Rynes Eumeloy Artsort. Que pensava que ele queria roubar os recursos da família Eumeloy. Waver nessa condição, abaixou sua cabeça e pediu perdão pelas suas ações que levaram K'net à morte. Rynes fez com que o Waver se tornasse um Lorde. Tendo o título de Lord Eumeloy II. E fazendo com que ele virasse o seu irmão mais velho e o seu tutor pessoal. Bom, então o Waver cresceu. Virou um detetive particular. Além de dar as aulas dele. E por causa disso, ele conheceu a Grey. Que essa história tá no anime dele. O Lorde Eumeloy, que é o Files. O Waver como detetive, teve muitos casos para resolver. Como o castelo de Adra e o contrato do Atlas. Inclusive, um deles conhecendo a Grey. Que tomou ela como aluna. Depois de se tornar o Lorde Eumeloy II. O Waver conseguiu uma grande reputação dentro da Clock Tower. O Waver se importa pouco com a sua reputação. E assim ele prefere focar mais no seu sucesso como mago. Ele não é uma pessoa ambiciosa. E mostra ser uma pessoa mais reclusa. Com uma personalidade mais séria. Mas uma vez que você conhece melhor o Waver. Ele é uma pessoa gentil e carinhosa. Que consegue se irritar facilmente na verdade. Bom, como eu disse. O Waver é o hospedeiro do Zug Liang. E na verdade é um caso especial. Porque o Zug não pegou a personalidade inteira. E nem o corpo do Waver. O Waver mesmo sendo receptáculo. Ainda consegue se controlar muito bem. O Waver tem controle total sobre a sua personalidade. Tem controle total da sua memória. E controle quase total do seu corpo. O Zug Liang só se manifesta nele. Quando é algum assunto de interesse. O que é diferente de praticamente todos os pseudoservos. Dos servos que a gente tem. O que é diferente da Parvati por exemplo. Que ali tem controle total sobre o seu receptáculo. Ok. E como servo. Ele tem três skills. O Discerning Eye. O Tactician's Advice. E o Tactician's Command. Simaran. O Discerning Eye representa a capacidade do Waver. De observar os pontos fracos e fortes de aliados. Ou inimigos. E usar essa informação mais tarde para alguma coisa. Já o Tactician's Advice. E o Tactician's Command. Representa a capacidade do Zug Liang de dar conselhos. E a capacidade dele de dar comandos. Respectivamente. Já o seu primeiro NP. Mutsuri de Nagulだけ é a tatacai jamais. A Returning Formation. Representa as grandes formações. Que Zug Liang fez durante a sua vida. Ao usar esse NP. A área ao redor do inimigo muda drasticamente. E ele se vê forçado. A fazer parte de uma formação. E quanto mais tempo o inimigo não conseguir sair dessa formação. Mais dano é acumulado para ser dado a esse inimigo. Então você já vê que é um NP bem mortal. O segundo NP do Waver. É o Xuxibiao. Xuxibiao. Bom é o NP do Rank X. E quando o Waver usar esse NP. Ele pode escolher alguém para ter um Spirit Origin atribuído. Esse Spirit Origin vai ser escolhido meio que aleatoriamente. Ele tem que melhor cumprir as necessidades do momento ali que o Waver usa a UNP. Como por exemplo ali em Face XO Zero. Que precisavam de um Estrategista. O Waver Adulto usou o NP dele no Waverzinho. Que aí ele conseguiu o Zugi Liang. E também com a Luvia. Que ela conseguiu a estreia. Quando o Waver usou o NP dele. É um NP muito forte certo? Bem apelão. Que se você for o mestre do Waver. E estiver numa situação difícil. Você pode... Você pode pedir para ele ali para te emprestar com o Spirit Origin. E você vira praticamente um servo. E já era. Você... Não sei. Passa por qualquer dificuldade. Bom. Mas é isso aí companheiros. Esse foi o vídeo aqui de lore do Zugi Liang. E do Waver também. Do receptáculo dele. Espero que vocês tenham gostado. Infelizmente a gente não tem um servo separado do Zugi Liang. Acho que seria bem interessante saber mais... É... Ver ele mais de enfeite. Tá ligado? Ver como ele se comportaria. Perante as situações e tudo mais. Como um servo separado. Mas... Ainda assim é legal que ele tá aqui. O Waver também é um personagem bem bom. Dá umas cenas muito legais em Feite Zero. E tudo mais. Eu ainda preciso ver o anime dele. O Casey Files. Pretendo assistir. Mas... É isso aí. Ah! Uma curiosidade legalzinha. Que eu e os outros meninos descobriu. Enquanto a gente tava planejando esse vídeo. A Taiga Fujimura. A professora do Shiro. Foi inspirada pelo Waver. A virar professora. Sabiam dessa? Pois é mano. Fala ali na wiki do Waver. Que ela foi inspirada por ele. Por alguns acontecimentos. Enfim. Acho que vai tá aparecendo na tela. Bom. É isso aí. Esse vídeo tá planejado pra sair um dia depois do meu aniversário. Então. Parabéns pra mim. Obrigado pela companhia que vocês têm me dado. Se gostou do vídeo. Se inscreve. Compartilha ele. Beleza? Deixa o like. Como eu falei no começo. E como sempre eu peço. Né? E... É. That's it. That's it. Eu vou ficando por aqui. E... Falou povo. E aí Eu vou ficando por aí.